Fala galera, aqui quem fala vagabes humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada nesse vídeo eu vou comentar mais assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, pra começar eu quero falar de um novo chefe que já foi encontrado nos arquivos que pelo jeito vai chegar no mapa muito em breve Como dá pra ver na tela, de acordo com o Leaker FortiTory, foi encontrado nos arquivos um chefe chamado Nightmare Nos arquivos pelo menos, esse é o nome do chefe, não quer dizer que esse vai ser o nome de fato do chefe quando chegar no mapa E de acordo com ele, esse chefe vai ficar lá na fortaleza furtiva que foi o local colocado no mapa aqui nessa quinta temporada do capítulo 2 Muitas pessoas estão comentando que esse chefe vai ser o Predador, de novo eu aqui falando sobre o Predador Mas enfim, isso realmente faz sentido, levando em conta que lá na fortaleza furtiva tem muitas referências ao filme do Predador Que eu já mostrei no canal para vocês, então quem sabe além do Predador ser uma skin, ser lançada na loja no futuro Pode ser um chefe que a gente vai encontrar no mapa exatamente nesse local Bom, não é confirmado que o chefe vai ser de fato o Predador, mesmo assim fiquem ligados muito provavelmente ao longo das próximas semanas Vai aparecer um chefe lá na fortaleza furtiva, se tiver outras novidades a respeito disso Obviamente eu atualizo vocês aqui no canal, ok? E manos, olhem só, outro assunto interessante com relação a fortaleza furtiva É que foi encontrado nos arquivos pelo Leaker Mangui Alguns áudios muito interessantes da base secreta que fica debaixo aí da fortaleza furtiva Olhem só o que ele escreveu no Twitter Interessante, aqui está o áudio do lugar secreto debaixo da fortaleza furtiva Chamado, né, nos arquivos do jogo, de ponto de acesso Boa parte do áudio parece vir de construções subterrâneas E no final ele fala a teoria dele A minha teoria é que os guardas estão fazendo túneis debaixo do mapa Que será capaz da gente cessar, né, no futuro do jogo Tipo assim, os guardas, pra quem não sabe, são esses guardas aí, né, que aparecem dentro daqueles cubos Vou dizer assim, espalhados pelo mapa todo Que eu estou mostrando, né, enfim, aí na tela E de acordo, então, com o Leaker Mangui A teoria dele é que esses guardas tem a ver com esses túneis subterrâneos Que estão sendo construídos debaixo do mapa A gente pode encontrar, né, de fato Uma base secreta lá na fortaleza furtiva E pelo jeito, né, em outros locais, né, do mapa Tem algumas bases secretas também Aí, né, pelo jeito da organização do Jonesy Então, quem sabe, no futuro dessa temporada Vão ter locais subterrâneos, né, digamos que túneis secretos Aí já que esse áudio foi encontrado nos arquivos do jogo O áudio é bem longo, tá, tem mais de um minuto Mas eu achei um áudio bem interessante para mostrar pra vocês Enfim, conferem só o áudio vazado O áudio vazado O áudio vazado Eu sinceramente achei interessante mostrar esse áudio para vocês Porque eu tenho quase certeza que essas bases secretas Tem a ver, né, com o futuro da história dessa temporada Afinal, né, tem relação direta Aí com a organização que o Jonesy trabalha E o Jonesy, né, todo mundo sabe É o personagem principal aí dessa temporada Ele que tá, né, recrutando todos os caçadores Que estão chegando no jogo, né, que tem a ver com a história Dessa temporada 5 Então, quem sabe, né, ao longo das próximas semanas Vai ser revelado mais coisas a respeito dessas bases secretas Espalhadas pelo mapa, né, vou dizer assim Se tiver alguma novidade no futuro, é claro Eu atualizo vocês por aqui E, manos, olhem só Outro assunto que eu quero comentar É sobre um novo campeonato que vai acontecer amanhã Que todo mundo pode participar Olhem só o que a Epic Games colocou lá no site deles Participe dos torneios Friagem Frenética Olá, caçadores Preparem-se para colocar suas habilidades do Fortnite à prova E ter a chance de ganhar uma parte do prêmio De 5 milhões de dólares nos torneios Friagem Frenética Forme sua equipe de trio Para enfrentar o resto dos caçadores A partir do dia 12 de dezembro, né, ou seja, amanhã A região do Oriente Médio começará Hoje, né, no dia 11 Jogadores elegíveis de todos os níveis de habilidade Estão convidados a participar E aqueles que participarem ganharão o Spray Papai Patrulheiro Caveira Então, se você apenas participar aí desse torneio Não precisa, né, ficar numa colocação muito boa Apenas participando aí com o seu trio Você já consegue na conta esse item completamente gratuito Que é um Spray A Friagem Frenética é dividida em 4 sessões Abrangendo 2 dias para cada região de servidor Cada sessão consiste em 2 rodadas E apenas as 500 melhores equipes das regiões América do Norte e Leste América do Norte e Oeste Europa e Brasil E as 250 melhores equipes das regiões Oceania, Ásia e Oriente Médio Avançam da rodada 1 para a rodada 2 em cada sessão Se quiserem, competidores podem competir em todas as 4 sessões Desde que atendam os requisitos descritos abaixo Com antecedência Cada sessão é independente das outras 3 sessões No período de 2 dias As sessões do dia 1 Terão um formato de pontuação diferente das sessões do dia 2 Para análise completa do formato da pontuação Do prêmio e outros detalhes do torneio Consulte as regras aí do jogo Boa sorte e fiquem frios Então como dá pra ver na tela aqui na região do Brasil A premiação vai ser o seguinte Do primeiro colocado ao décimo quinto Cada time consegue 1.800 dólares Do décimo sexto A colocação 95 1.200 dólares cada time E 5 pontos já consegue então na conta de graça O spray chamado Papai Patrulheiro Caveira Então se você participar do torneio em qualquer sessão Mesmo que você não fique muito bem colocado Você já consegue então esse item completamente de graça E se você está afim de jogar sério esse torneio e tudo mais Dá uma conferida no link Que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo dessa matéria aqui Que você confere as regras do torneio Tudo certinho Já pra ficar ligado Só que um detalhe muito importante É que dentro do menu do jogo A Epic Games colocou errado novamente Os horários aí do torneio Lembrando, o torneio já vai começar amanhã E vai acontecer em 4 sessões diferentes E o horário correto eles colocaram no Twitter Olhem só o que eles escreveram aqui Se liga nos horários para não ficar de fora Então as 4 sessões de amanhã do dia 12 A primeira sessão começa às 11 E vai até às 13 horas Tudo isso claro no horário de Brasília Segunda sessão das 14 até às 17 horas Depois das 18 até às 20 horas E a última sessão de amanhã Começa às 9 horas da noite E vai até à meia-noite E no dia 13 então Vai ter 4 sessões Exatamente nos mesmos horários também Por isso se você está afim de participar do torneio Esses são os horários corretos das sessões Que vão acontecer nesse final de semana Beleza? Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixe aí embaixo nos comentários O que você achou dos assuntos que eu falei aqui O que você espera desse novo chefe Que foi encontrado nos arquivos Que pelo jeito vai chegar lá na Fortaleza Furtiva Se você acha que realmente vai ser o Predador Ou outro personagem Fica à vontade Para deixar nos comentários A sua opinião sobre isso E se você gostou do vídeo Manos Deixa o likezão maroto Porque não custa nada E me ajuda muito E claro né Também mande para os seus amigos Para todo mundo ficar ligado E mais notícias Novidades A respeito do Fortnite Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu fui